Prosperity Coaching, Fernanda Hernandes Rasmussen A primeira semana que você precisa passar é pelo perdão, e aqui eu vou ser muito breve, porquê? Eu descobri que eu não perdoava a Deus por Ele me fazer passar por dores, eu acreditava que Deus era o grande culpado das minhas dores, eu acreditava que eu era filha de pastores, criada na igreja, e que eu era muito perfeita para passar por dores, e que eu tinha feito tudo muito certo, para passar por alguma coisa ruim, quem aqui já sentiu isso? Essa é a voz da derrota sussurrando no teu ouvido, impedindo que você viva o processo mais redentor da humanidade, que é o poder da redenção, que surge quando nós sacrificamos algo em favor de um plano maior, só que eu precisava perdoar a Deus, e um dia Deus me levou naquela palavra que diz, das mulheres na terra prometida, que elas foram a Josué e falaram, porquê você me deu águas amargas? E eu falei, Senhor, porquê o Senhor me deu águas amargas? Porque quando a gente está passando por luta, sabe o que acontece? A gente acha que só a gente passa por isso, que ninguém mais está passando pela luta que você está passando, Mas aí a palavra de Josué é, saiba quem você é, e iniciou ali a minha reconciliação completa com Deus, a minha reconciliação completa comigo, me amando e me aceitando com as minhas falhas e com os meus acertos, e o perdão, ele foi libertador, pratique o perdão, perdoar não transforma o outro correto, perdoar te faz livre, e é um poder maravilhoso, quando você perdoa, sabe o que acontece? Você não sente mais nada, sabe aquela coisa que antes te fazia até chorar, sofrer? Acabou, faz parte de um passado, e quem perdoa, sempre vai encontrar o perdão de Deus, essa é uma benção maravilhosa, o auto perdão, o perdão de situações, porque eu era uma pessoa que me remoia por causa dos meus erros, eu não conseguia entender que o erro é matéria-prima de sucesso, então quando eu errava, eu ia para casa, eu me remoia, eu me remoia, eu me remoia, porque responsabilidade não tem nada a ver com culpa, se sentir culpado, vai resolver o que na tua vida? Agora, se sentir responsável por ser a sua melhor versão, vai transformar a tua vida para sempre. Prosperity Coaching